Durante a campanha eleitoral Por diversas vezes o presidente eleito Colocou em pauta a democratização da mídia Às vezes recebendo críticas De seus próprios correligionários Não faltaram petistas Que consideravam que as declarações de Lula Sobre esse tema eram inapropriadas eleitoralmente Vocês acham que esse tema Deveria merecer finalmente prioridade Por parte da nova administração Ou não há forças para essa batalha Com a palavra, Ana Prestes Então, eu não sou desse meio, digamos assim Vou até arriscar falar uma coisa aqui Que é bom que eu sou a primeira Depois os demais comentam e me criticam Eu tenho uma sensação de que essa pauta ficou até velha Pelas mudanças que já houve no mundo das comunicações Ou seja, aquela regulação que a gente defendia lá atrás Que a gente se inspirava inclusive no Equador e na Argentina Lei de médios, lei dos meios Com o desenvolvimento dessas novas formas de comunicação Parece que até precisa ser atualizado O que seria isso hoje? Vou dar até um exemplo aqui Eu fico vendo essa coisa da cobertura da Copa Como outras formas de se acompanhar E grandes eventos mudaram E tem ameaçado os tradicionais As tradicionais emissoras Ou como a maior aqui do Brasil Então, é uma relação bem complicada Porque ao mesmo tempo que a mídia foi um dos grandes algozes Do período Lula-Dilma Tanto é que quando a gente fala do golpe de 2016 A gente fala que foi um golpe jurídico, midiático, parlamentar E houve um papel muito importante da mídia Nessa lavagem cerebral que foi feita Antipetismo, antilula Que até hoje a gente vê reproduzida Ao mesmo tempo que isso E só por isso Já demandaria daqueles que lutaram Para conquistar o governo Fazer alguma coisa Ao mesmo tempo parece E acho que o Serginho aqui entre nós Talvez seja o especialista dessa área Parece que essa pauta também já foi transformada E a gente precisa correr atrás Para se atualizar Nesse sentido De o que seria hoje realmente Fazer uma regulação O que seria a nossa lei dos MEIs No Brasil hoje Com a palavra, Juliane Furno Ai, eu me chamo a Ana Quero ouvir aqui O que o Serginho tem a dizer Que é mais especialista no tema Mas eu acho que de fato Houve uma mudança de qualidade Dessa palavra de ordem Dessa formulação De caráter mais geral Principalmente com a internet Porque eu lembro que Quando foi surgindo Não quando foi surgindo Porque eu não sou tão velha Mas quando a internet foi se popularizando E quando houve os debates Mais acolorados do Marco Silvio Da internet Se acreditava que a internet Seria um ambiente mais democratizado Democratizável E se foi compreendendo E se foi compreendendo Que pelo contrário A não existência de diversos mecanismos Inclusive do conhecimento Do controle De como funcionam as plataformas Os algoritmos Se descobriu um novo mundo Inclusive De como chegam diferentes tipos de informação Que diferente da televisão tradicional A gente ainda conhecia o interlocutor E a mensagem Distribuída Para poder pelo menos Problematizar ela Ainda que a gente tivesse poucos meios Para fazer isso Mas eu acho que a pauta Segue mais viva do que nunca Embora precise ser revisitada Pelo menos nas suas formas Eu acho que o conteúdo De democratização Dos meios de comunicação De ampliação Dos canais públicos Das rádios comunitárias Lembro que esse foi um tema Muito importante No segundo governo Lula Dos canais comunitários Das formas livres De circulação Da informação É um tema muito caro E que deve seguir Na ordem do dia da esquerda Eu acho que Está existindo ainda Talvez agora Um pouco mais de inimigo Uma relativa Ilusão De parte da esquerda Com a oposição Bastante pragmática Que certos setores Da mídia tradicional Fizeram Ao Bolsonaro No último período Que de certa forma Seriam virado Mais nossas amigas Ou que hoje A gente teria se visto Na incumbência Inclusive de defender A Globo A Folha de São Paulo Dos ataques Antidemocráticos Que a direita Tradicional Estaria fazendo A esses meios De comunicação Eu acho que a gente Tem que saber Separar muito bem O que é o autoritarismo Sobre os meios De comunicação De forma desmedida Inclusive o ataque Aos seus trabalhadores O ataque A informação Do que a necessidade De democratização Da informação E de problematização Da vinculação O tipo de conteúdo Porque diversas formas De identificação De um mesmo problema social Não aparecem Da mesma maneira Ou de forma plural Nesses veículos tradicionais Então acho que segue sendo Uma falta do dia Precisa ser uma falta da esquerda E agora mais alargado Porque não se trata Ainda que eu ache Que a televisão Tem um papel muito relevante Não se trata mais só De pensar os canais Televisivos Mas sobretudo a internet Sérgio Amadeu da Silveira Com a palavra Bom Eu vou começar Bom não está Mas quem sabe Depois que você falar Fica bom Talvez não fique Primeiro, Breno Eu vou começar Lembrando Um grande jurista italiano Que talvez você Não tenha muito apreço Por ele Que é Norberto Bobbio Eu gostaria de lembrar Que ou você tem O governo dos homens Ou o governo das leis E ele fala isso Inclusive Para a organização Do socialismo Não só Para a democracia liberal Ele fala Que você tem que ter Regras Você tem que ter Controles Democratizados Distribuídos Eu diria E aí que eu entro Com a questão Da democratização Das comunicações Eu sou um Inclusive Num programa aqui Eu falei que A televisão Perdeu muita força A internet É muito superior hoje É só você ver a FIFA Onde ela está postando É no Casimiro É na internet É mais de 5 milhões E aí você fala 5 milhões Não é nada 70 milhões De debates Mas 5 milhões É na hora Que você está vendo Depois você tem Zinhões de visualizações Mas A televisão Tem importância As rádios Tem importância Como foi dito já E nós precisamos Ter sim Uma lei de meios Uma lei que desconcentre O poder econômico Que coloque Determinadas Responsabilidades sociais Para a mídia E que permita Que a produção local E regional Se manifeste A gente tem que ter Essa reforma Que regule Os meios de comunicação Chamados rádio E televisão Agora Temos que agregar A regulação Das plataformas digitais Temos que agregar A regulação Dos sistemas Algorítmicos E isso A gente tem avançado A gente tem Uma série De propostas E tem uma série De lacunas Mas nós temos sim Que Deixar bem claro Que a organização De uma plataforma Que tem 74% Dos brasileiros Conectados A internet Mais de 100 milhões De pessoas Que são impactadas Por algoritmos Que modulam O comportamento E a atenção Dessas pessoas Só que eles são Completamente invisíveis Para nós Nós não sabemos Se eles estão Trapaceando Se eles estão Privilegiando Como o próprio Twitter Reconhece Que na pesquisa Que fez em sete países Eles privilegiam O discurso Da direita Então na verdade Esse mecanismo Invisível Ele precisa Ser controlado A gente não vai Aqui discutir Os detalhes Mas uma das coisas Importantes É a gente saber Que dados Eles coletam Como eles cruzam Esses dados Por que Eles cruzam E O que Eles estão fazendo Para conduzir A atenção Das pessoas E por que Eles estão Privilegiando Determinados Discursos Só uma última Coisa É que Junto com A regulação Das plataformas A regulação Dos algoritmos Que são invisíveis Que precisam De transparência Nós Precisamos Controlar Uma outra coisa Que não tem Diretamente Ligação Com a comunicação Mas é vital Hoje Porque ele É o alimento É a fonte Dos algoritmos Que é o fluxo Internacional De dados Falar Que a gente Tem que deixar Retirar os dados Da nossa população Prospedar Por exemplo Nos Estados Unidos Um país Com uma legislação Completamente Incompatível Com a lei geral De proteção De dados É um equívoco É um mega equívoco E Nós precisamos Controlar Mas isso é uma guerra E nós vamos ter Que travar isso O marco civil Da internet Não resolve isso Porque o objetivo Do marco civil Da internet Era garantir A neutralidade Ou a imparcialidade Da infraestrutura E nós conseguimos Fazer isso Isso que as pessoas Não entendem Se as operadoras De telecom Pudessem controlar O fluxo de dados Ou o judiciário Pudesse fazer bloqueio No fluxo Na infraestrutura Dizendo Uma coisa Dizendo assim Tira a internet Do ar Porque tem uns sites Que eu não sei De onde eles vêm Isso é inadmissível Isso é completamente Absurdo Ele tem É que o marco civil Exige Que ele não Faça esse bloqueio Mas ele tem Que declarar Sem dúvida nenhuma Que as plataformas Os sites Têm que prestar Contas ao judiciário E de certa maneira A gente foi Fazendo isso O marco civil É muito importante Para retirar o poder De quem controla A infraestrutura Mas não resolve O problema Da regulação Das plataformas